Assunto Neto, o primeiro-ministro, no ministro interior, Tauru Matangruac, bem-heira ministro interior e interino cessante. Filmino Paixão, entrega a pasta ao ministério interior, ministro interior, Tauru Matangruac. Governante Nehateten, ponto de entrada será nessa fronteira, no aeroporto, saiu do Matan, na nação timor-leste, até qualquer cidadão ser de Itamaçai. Também o serviço de imigração tem que matar morres no serviço do cuidado. Roritao Atenção, Bahema Hiraknabihala Movimento, Bamai e a Fronteira, no aeroporto. Cuidado com isso, entendeu? Isso é importante, porque o todo tem mais, ninguém vai corrigir, não vai cumprir regas. Para que sejam mais frequência que a gente não sabe, ninguém. Não é de dia, nós não é de dia, cada hora tem mais, até maté, depois, ninguém. Não é de dia, não é de dia, não é de dia, até que tenha a ver. Não é país barco, 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 barco. Ministro do Interior Interino Sessante, Filomínio Paixão, considera serviço de imigração Letodan, na parte da imigração Moss e a preocupação Barak. Também o subministro do Interior adotou a atenção para o serviço de imigração Nian. A imigração e o serviço de imigração, a preocupação Barak, nós todos, inclusive, que eu sou o primeiro-ministro da Sessão, na veita Hálo, Hálo Reforma. Primeiro, ele começou a digitalização, agora Atu, ele implementa lei 2017 de ano. Porque, então, durante a noite, usa carro, rolê, rua, 2003, 2017. Em 2017, Atu implementa a totalidade da dia, falta de digitalização, na veia, agora, se não foi, então, implementa. Agora, se não é que ela foi em cinquenta por cento, lá com cem roto, também a situação coube, dificulta a aquisição sana, bem mais, 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 bem, que, como os parabéns, vai virar, e a parte de imigração, na veia, agora, Hálao, serviço ao profissionalismo Liután, e consegue, portanto, acompanha a digitalização na veia lá, Atatau. E, não é, Béle, é, em breve tempo, Itatau, Itania, adidos de segurança e serviço de religião, pelo Hálao, portanto, Hálo, que das, Hámos, que das, emmanovel, a Câmara, e a lei, relíu, para não ter, nem, 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 mas, que das, emmanovel, objetivos, na veia, Atatau. Entretanto, e a cerimônia entrega serviço, né, ministro interior e interino Cessante, agradecemos, bom serviço, e secretário-estado de proteção civil, também durante, né, tomar também inundação, no incêndio, em Béacontece, e a comunidade, em Leite. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Amém.